E tem mais informações sobre o caso do homem que morreu agora há pouco depois de cair de uma árvore. E isso foi lá no bairro de Jaguaribe. Alguma novidade, Everton? Karine, a gente continua falando aqui, a gente confirmou que a idade dele na verdade é de 62 anos. Vamos conversar então com a perita Amanda de Melo. Amanda, boa tarde pra você. O que a gente já tem de informações? Bom, trata-se de uma fatalidade que já foi facilmente diagnosticada no exame do local de ocorrência. Trata-se de uma morte violenta. O cidadão do sexo masculino, ele estava realizando a poda da árvore da sua residência. Quando, por alguma fatalidade ou porque o galho rompeu, eu vou proceder aos exames técnicos pra isso. Ou se ele escorregou, o que se sabe, que já pode definir, é que ele veio ao chão e sofreu uma lesão contundente de grande extensão na cabeça. Isso vai ser levado pro IML e o IML vai atestar a causa-morte, provavelmente, por algum tipo de lesão craniana. É uma grande fatalidade. Infelizmente, as pessoas não sabem ou não querem se importar com o perigo que envolve essas atividades que se realizam de forma doméstica. Às vezes, quer consertar a parte elétrica da casa, quer economizar ou acha que consegue fazer. E aí se submete a um tipo de perigo que não é aconselhável porque pode gerar uma fatalidade desse tipo, como a gente presenciou. Não tem os itens de segurança. Ele estava sem nenhum item de segurança pra realizar a poda dessa árvore. Não tinha um cinto de segurança amarrado ao seu corpo. Nada. E aí ele caiu em cima do asfalto, que foi fatal. Existe alguém perto dele, no momento que ele realizava a atividade, que presenciou, deu algum informe pra você, trouxe mais informações pras suas anotações? A delegada já fez o registro de tudo isso porque a perícia trabalha com a questão objetiva da coisa e não com subjetivismo, né? Que no caso seria os informes das pessoas que estavam ao redor. A perícia trabalhou unicamente com análise objetiva e técnica do local. E aí pôde constatar as podas na árvore, tinha a região dos cortes nos galhos da árvore, tinha galhos pelo chão, o cadáver estava apoiado sobre um dos galhos. Tinha a dinâmica das manchas de sangue também é muito clara pra indicar esse tipo de lesão e que ele permaneceu nessa posição após o óbito. Então a perícia consegue concluir que realmente ele estava em parte superior na árvore e precipitou, né? E veio a óbito ali no local. A residência dele é a dessa árvore, de número 30. Existia familiares na residência que quando ouviram o barulho vieram à região exterior e presenciaram o óbito. Mas se alguma pessoa viu no local mesmo isso acontecendo na hora do fato, aí a delegada é que toma esse depoimento. Muito obrigado pelas suas informações. Dispõe e fico alerta pro pessoal de casa. Esse tipo de atividade dê na mão de um profissional, porque ele sabe como fazer e ele tem os equipamentos de segurança que vão evitar uma fatalidade desse tipo. Muito grato pelos detalhes, pelas informações, pela sua participação. Karine, volto com você. Perfeita, Everton, a fala aí da perita Amanda. Agradecer aí a atenção dela, que falou de forma tão segura pelo trabalho que foi feito aí pela perícia no local desse acidente. E também como ela falou do risco de fazer esse serviço sem estar devidamente preparado e com os equipamentos de segurança. É por isso que eu vou falar agora aqui sobre o serviço de poda de árvores que acontece em João Pessoa. Olha só, se você tem uma árvore como essa aí na sua rua, que você tá preocupado com o tamanho dos galhos, ou que tá aí na porta da sua casa, não faz esse serviço sozinho, gente. Tem o telefone da semana, anota aí, 3218-9203. Funciona esse telefone de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde. Você liga lá pra esse telefone, dá seu endereço, dá as informações da sua casa, como é que tá a situação da árvore. Eles vão agendar, fazer um agendamento e vão até aí na sua rua pra fazer esse serviço. E tem ainda, se a situação for mais urgente, se essa árvore estiver ameaçando cair na casa, ou cair na fiação da rua, ou em cima, em direção a algum carro, ou em direção a via pública. Se for uma situação mais urgente, você pode ligar ainda pra defesa civil de João Pessoa. O número é 0800-285-9020. Pra que não aconteça uma tragédia desse tipo, tá aí esse senhor de aproximadamente 60 anos, que acabou perdendo a vida, tentando ele, talvez, fazer um trabalho que ele já tinha o hábito de fazer. Mas aí aconteceu a tragédia, justamente porque não tinha nenhum equipamento de segurança e a pancada foi muito forte. Mais uma vez, agradecer aí a entrevista da perita Amanda, que falou com tanta segurança e falou também sobre a importância de não fazer esse serviço sozinho, tá certo? Aciona esse número da prefeitura, que eles vão lá e fazem isso pra você. A gente vai pra um intervalo bem rápido.